Pessoal da Torcida Ficolor, estamos começando mais um tradicional não tão tradicional assim, Bandana Responde, e antes da gente responder as perguntas, a gente vai responder a pergunta de qual é o melhor aplicativo para você acompanhar tudo sobre futebol e sobre o São Paulo, que até o momento está na liderança do campeonato, e o aplicativo é... OneFootball. Eu pensei que ia falar OneFootball. OneFootball é um aplicativo para você ver estatística, para você ver quem fez gol, para você ler notícias, você ver tudo isso no aplicativo, e é um bom momento para você baixar o aplicativo que está aqui na descrição do site, porque quem está na liderança é o São Paulo Futebol Clube. Então é um bom momento para você acompanhar OneFootball, e ele também te dá alerta quando sai gols em outras partidas, porque como o Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, todos os jogos importam, então não perca tempo, baixa aqui o aplicativo, e vamos falar agora do Bandana Responde, esse tradicional programa, estou com o garoto bombril, Gabriel Perecini. Olá. Esse é o olá do Gabriel Perecini. E estamos com o Hércio Romualdo, que é também o Aspirantes SPFC. E ele é o que tem a Lanes, pai da Lanes, ele é pai, velho, muito louco. Oi. Oi, é ótimo. Vamos começar com as perguntas. Vamos. Vocês não estão percebendo que o Gabriel está passando aqui as perguntas, e a primeira pergunta é... Só eu... É, foi o Lucas, a pergunta do Lucas, ele fez a pergunta no Instagram, se você não segue o Instagram, é... Arroba Fala Bandana. Só eu acho o Horras faminha? Sim. 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 Eu achei que a gente ia falar tudo junto, vamos tentar de novo. Só eu acho o Horras faminha? Sim. Pois é, o Horras é um jogador... Sim, próxima pergunta. Tem a próxima. É um jogador que... É o estilo... É na próxima. Tá bom, vamos para a próxima pergunta. Isso. Altamira... É uma cidade. Direto de Altamira. Direto de Altamira. Horras e Everton fizeram a diferença no São Paulo. As duas pontas são fortíssimas. É legal que a pergunta... E aí... Quer começar a elas. Sim, com certeza a contratação dos dois jogadores foi perfeita para o esquema que o Aguirre utiliza, né? Que muita gente fala que é retranqueiro, é defensivo, só que talvez isso, desses dois pontas, eles recomporem e ajudarem na marcação e ao mesmo tempo puxar o contra-ataque, né? Que os dois têm um fôlego impressionante, ajuda bastante. Eles têm um fôlego só. Ô, 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 Gabriel. É engraçado porque o Dorival pedia jogadores de velocidade que não chegaram na gestão dele, mas chegaram na era Aguirre e o Aguirre estava ali consertando a defesa. E aí chegou dois jogadores que fazem essa coisa de propor o jogo, né? Seguram a bola, prendem a bola. O que você acha? Mudou tudo? Eu fiquei muito estranho um pouco porque no exato segundo não saiu o empate do América Mineiro contra o Flamengo. Boa. Que é legal, a gente deixou o vídeo bem datadão, beleza? É que a gente falou no exato momento que foi o 2x2. Nesse momento que nós estamos gravando o vídeo. Mas sim, desde a época do Dorival, era uma das prioridades que na época o Dorival pedia e que o Aguirre, para o estilo de jogo que ele tem, como o Reis falou, precisava, com as saídas do Marcos Guilherme e do Valdívio, o São Paulo precisou se reforçar nessa posição, pagou a multa do Everton para o Flamengo, trouxe o Rojas da Argentina. Então, para o esquema do Aguirre e para o time, são jogadores que têm sido extremamente importantes. O Rojas, já na primeira partida contra o Flamengo, no Maracanã, conseguiu dar assistência, para o Everton, inclusive. E o Everton vem se destacando com assistências, com recomposição, com tudo que um ponta completo hoje pode oferecer. Isso aqui é complementado, Rojas, que a gente tinha brincado ali de ser fominha. A proposta de jogo é essa, e isso faltava no São Paulo. Há muito tempo não tinha um jogador, ciscador, um jogador que vai para cima, um jogador que tem o drible como característica. Assim, eu lembro do Lucas. É curioso isso. O São Paulo não teve, abriu mão de jogadores com essa característica, e o Rojas, ele é realmente bem abusado, é um cara que vai para cima, é um cara que abusa do drible no jogo de hoje, já que a galera já sabe quando a gente está gravando, ele fez uma belíssima jogada no primeiro tempo e serviu o Reinaldo, que infelizmente o goleiro fez a defesa, mas assim, ele foi para cima, dá o corte, é um jogador, e o Everton faz esse complemento, o Everton, que acabou se machucando, esperamos que não seja muito grave. E comentando do Everton, é um dos jogadores líderes de assistência, quer dizer, não é por acaso. É o líder de assistência, participação de gols, né? É, o cara é um jogador, e essa foi mais um acerto do Raí. Raí está mandando todas na gaveta. Eu pensei que você ia... Ah, tá, olha, já mudou aqui a tecnologia. Ninguém está mudando, está indo automaticamente. É, automaticamente, só vindo. Mais uma pergunta do Stag, né? É, se o São Paulo for para a Libertadores e for jogar Clássico com outros times brasileiros, será a torcida única? Em caso de Clássico, sim. Em caso de jogo... Vale também para a competição internacional, assim como estamos tendo na Libertadores, o Palmeiras deve se classificar contra o Serro Portenho, o Corinthians tem uma missão um pouco mais difícil contra o Colo Colo, se ambos passarem, se enfrentarão nas quartas de final, torcida única de um lado, torcida única no jogo da volta também. Nada como assassinar o futebol de pouquinho em pouquinho, né? Somos completamente contra. A magia do futebol é a rivalidade. Quem já foi para um estádio hostil... Não, não, falo da questão da... Hoje em dia não tem... Hostil o adversário em termos de torcida. É, hostil o adversário gritando e aquela coisa... Lembrando que é uma determinação do Ministério Público, junto com a PM, no caso do estado de São Paulo, no Paraná também está acontecendo isso. É, eu acho que no Paraná... É mais o Ministério Público, né? Em São Paulo é mais a PM. Em São Paulo, na verdade, é mais o Ministério Público. Mais o Paulo Castilho, que é o promotor que assassina o futebol sem o mínimo de conhecimento sobre a causa, ele simplesmente proíbe e acabou. E no Paraná, é do Ministério Público com o Atlético Paranaense, porque a polícia militar disse que garantiria segurança independentemente de qual fosse a decisão tomada. Então, a polícia disse que se não houvesse torcida única, eles garantiriam segurança, eles estão preparados para isso, mas o Atlético Paranaense preferiu dessa maneira. Então, assim, no caso da pergunta ano que vem, o Atlético duvido que vá para a Libertadores, então não teremos essa torcida humana, como o Atlético Paranaense chamou, o que é uma vergonha, torcedores internacionais esse ano foram retirados do estádio por comemorarem um gol, então, hipocrisia enorme. É para acabar, realmente é para acabar o futebol já. Lembrando que a Libertadores também está sendo assassinada, porque nós temos agora a final única em campo neutro. Quer dizer, sabe assim, ao invés de copiar o que é de bom futebol europeu... Mas e se a final for São Paulo e Corinthians única, num estádio único? Não, aí provavelmente vai poder, porque aí é no Chile. Vai ser outro país, é. Não é gerência do Ministério Público. São Paulo e Corinthians numa final de Libertadores vai ser no Chile. Que maravilha. Olha, parabéns com o Mebou pela incompetência. Enfim. E agora, a primeira pergunta do Twitter selecionada aqui, do Kelvin Tricolor, o arroba dele está aí, bem grande. Na sua opinião, você acha que o presidente Leco tem algum mérito nesse bom momento em que o Tricolor está vivendo? Olha, essa pergunta é uma pergunta daquelas que muita gente ficaria meio hesitante em responder, porque existiu uma grande campanha de Fora Leco. A gente mesmo falou aqui que o primeiro ano do Leco foi muito ruim à frente do clube. Primeiro ano depois de eleito. É, primeiro ano depois de eleito. Não o tapa-buraco da saída do Aydar, porque ali não dá nem pra julgar. O que o Aydar tinha feito no clube foi um crime. Aí ficou uma coisa de Fora Leco, que qualquer pessoa que falasse bem no Leco, Ah, você é um vendido, você não sei o quê. Mas é de qualquer pessoa que não falasse Fora Leco, pra nem falar bem. Se você falasse... E assim, conhecendo muito a política de São Paulo, sabendo que são poucos nomes que são presidenciáveis, porque o clube tem uma estrutura, é a sede social que vota, então tem poucos nomes. E esses nomes se alternam ao poder. Por exemplo, o Pimenta, que concorreu com o Leco, faz parte hoje do corpo diretivo. Então, são as mesmas pessoas. Já foi um ex-presidente. Então, assim, vamos esclarecer uma coisa. Não dá pra fazer uma coisa assim. Quase 30. Quando acerta é o Raí, e quando erra é o Leco. Não dá pra ser assim. O Leco acertou muito quando ele deixou de lado o futebol pra cuidar da administração financeira do clube, e colocou o Raí, o Ricardo Rocha e o Lugano pra comandar ali o futebol. O Lugano é muito mais a parte institucional do que o futebol. O Lugano é o cara que representa ele a cara de São Paulo. Foram três acertos do Leco. E não dá pra, é claro, que esse momento bem, que o São Paulo vive bem, tenha a ver com as escolhas que ele fez. Até porque é ele que assina toda a contratação, toda a venda, então ainda passa por ele. Eu acho que assim, o grande mérito dele foi reconhecer que... Vamos dizer que ele reconheceu, voluntariamente ou não, por pressão, que ele vivia um momento de pressão enorme, mas ele reconheceu que ele não estava dando conta de comandar o futebol, ou que as escolhas que ele estava tendo, as escolhas que ele estava tendo, não estavam servindo. Por exemplo, o Pinotti, o Médicis, serão vice-presidentes de futebol muito ruins. Gente que não entendia de futebol. Incapacitada para o cargo. E aí ele percebeu tudo isso, e deu o futebol na mão do Raí, saiu de cena e deu carta branca pro Raí trabalhar, inclusive pro Raí poder chamar o Ricardo Rocha, pro Raí poder auxiliar o Lugano, pedir o auxílio do Lugano, além da parte institucional, então o Lugano, por exemplo, ajudou na escolha do Aguirre, e ele se limita à parte mais administrativa, que envolve muito menos o dia a dia de futebol, tem muito menos influência no futebol, do que as decisões que o Raí toma, que o Ricardo Rocha toma, então o grande mérito dele foi perceber que ele não tem capacidade pra isso, e dar o futebol na mão de alguém que tem a capacidade pra isso. E vamos falar da parte financeira, que o Leco conseguiu administrar muito bem uma dívida que o São Paulo tinha, que era um absurdo. Então o São Paulo conseguiu fazer, esse ano, ao contrário dos anos anteriores, alguns investimentos bastante expressivos, e que agora estão começando a se justificar em campo. Então sim, o Leco tem uma grande responsabilidade nisso, e a responsabilidade que ele tem foi deixar quem tem de futebol no comando. E aliás, que o próximo presidente, seja quem for, mantém essa estrutura pra que o futebol continue indo. Eu não tinha um complemento pra que o futebol continue prosperando. Wesley Gonçalves, também no Twitter, vocês têm alguma notícia sobre a estação? São Paulo, por um bicho. Que perguntinha, hein, Wesley? Quando fica pronto? Bom, segundo o nosso ex-governador, em 2014 pra Copa. Se ainda esse ano, moro na Baixada, a estação vai acertar muito pra assistir o programa no Mi. A previsão atualizada, porque a gente tem que atualizar a previsão a cada prazo que passa, é o fim de setembro. Hoje teve São Paulo e Ceará, hoje é o dia que nós estamos gravando este vídeo, teve São Paulo e Ceará, qualquer um que passa ali, fim de setembro é daqui a um mês. Não vai ficar pronto no fim de setembro. Não tem a menor chance de ficar pronto no fim de setembro. Tem batistaca lá ainda, tá completamente longe de estar pronto. Está tudo cercado ainda. Está horroroso o lugar, não tem como ficar pronto. Não existe essa possibilidade. Tem estações que já estão abertas, assim, por fora, e ainda não estão inauguradas. Inauguradas, de outras linhas. Mas, assim, a chance de ser ano que vem é enorme. Deve ser ano que vem, aí fica a critério, a gente sempre ia ir nas mãos dos nossos gloriosos políticos. Saber quando é que vai ficar, se vai ser janeiro, se vai ser janeiro. E ainda tem que pensar que, assim, considerando que possa ser o ano que vem, já é um outro governador, possivelmente outro governador, apesar de que o atual concorre, né? Então, pode até ser o atual, mas, assim, dependendo de como for, vai saber como isso vai acontecer. É que, assim, chegou num ponto em que as obras realmente estão muito avançadas. Sim, elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Não tem mais como não. Não tem prazo. Só que o prazo, essa finalização vai... É, o prazo é agora, mas... Sem falar que assim que for inaugurado, ainda tem aquele um mês funcionando só, quatro, cinco horas por dia, enfim. Vai longe ainda. A gente torce muito, que é facilitar a vida de todos nós. Nossa, ia ser fantástico, mas pra esse ano a chance é muito, muito. Faça como eu. Quando vai de metrô, eu ando no Butantan. Eu morro e a pé. Quando volta, taticamente, jogos SPFC, eles devem agora retornar em breve, que a gente tá criando uma rotina pra gravar. O problema é a disponibilidade de tempo. O Alê mudou o trampo dele, e aí ele tá nessa adaptação do trampo novo. E o Raí é uma questão de coordenar, e a gente até queria fazer um encontro de todos pra fazer... A inaugurar o projeto pra gente poder falar assim, olha, agora toda segunda é um, toda sexta é outra, toda quinta, enfim. E nós queremos agora, dessa vez, quando for começar, começar de vez, a gente quer ter pelo menos uns dois ou três programas mínimos, né? Uns dois ou três programas mínimos gravados, pra quando a gente não puder gravar novamente, já ter lá o vídeo que quiser subir, pra não ficar... uma semana tem, outra não tem, fazer alguma coisa dessa vez com uma... Com o Alê é fácil fazer isso, com o Raí é mais legal, com o jogo quente, né? A questão da logística é um pouco mais... E o Sales? Que UFC. Que da hora. Você acha que as modificações táticas do Aguirre no meio dos jogos, como hoje, colocando... Hoje, São Paulo e Ceará, número um. Posso ler a pergunta? É, pergunto. Tantas horas. É que eu sempre te interrompo, a galera fala isso. Aí, eu fui negativo. Foi negativo. É, mas eu interrompo mesmo. Você acha que as modificações táticas do Aguirre no meio dos jogos, como hoje... São Paulo e Ceará, número um. Colocando o Bruno como um ponto. Essas alterações são uma estratégia pra pegar o adversário de surpresa, ou apenas necessidade? Pois perdemos o Everton hoje e o Magisposo também. Olha, é muito mais necessidade assim. Na verdade, o Aguirre, às vezes ele faz variações pra surpreender o adversário, porque ele estuda taticamente o adversário e às vezes ele entra com uma escalação diferente, mas normalmente, como o São Paulo tem um elenco bem... Parece estranho falar isso. O São Paulo tem um elenco meio reduzido assim pra fazer as coisas. É que o Aguirre consegue nas peças dar muitas funções pros jogadores. Quando ele coloca um Edmar e libera o Reinaldo. Quando ele coloca o Araruna ou agora o Regis e libera o Bruno Pérez. São coisas que o Aguirre tem facilidade hoje. quando ele colocou o Chiron no lugar de um volante pra... Então assim... Então deixa o time mais ofensivo de dar 0x0. É uma característica do Aguirre a versatividade. Mas não dá pra dizer que elas vêm muito mais da necessidade do que da tentativa de surpreender porque os jogadores que entram tentam fazer funções que são similares à estrutura de jogo de São Paulo. Às vezes é mais a questão de determinado jogador. Ou no caso tá contundido ou o próprio não tá rendendo naquela partida. Então a mudança no decorrer do segundo tempo vai fazer essa melhora no time. Mas é normalmente pra continuar cumprindo uma função. Tá perdido? Então um pouco se você foi ou voltou ou foi magicamente. Voltou magicamente. Não, só pra também finalizar é um pouco dos dois mas eu acho que é muito mais a necessidade porque por exemplo você tem o Everton e o Rojas que são excelentes pontos como a gente falou acho que no começo na primeira ou na segunda pergunta. Porém perde um dos dois você não tem uma reposição você não tem um jogador de ponta que faça as mesmas funções. O Bruno Pérez quando ele chegou a gente chegou a fazer uma live sobre isso ele passou a maioria do tempo dele na Europa jogando do jeito que ele jogou hoje contra o Ceará. Avançado numa linha um pouco mais de frente um pouco mais liberado então não foi exatamente pra improvisar ou pra surpreender foi uma necessidade o São Paulo perdeu o Everton e ele precisou fazer essa alteração. Ao contrário que ele fez contra o Reinaldo que foi uma necessidade ele mentiu ao Everton e ele queria um jogador que conseguisse cumprir aquela função e que ele sabe que já tá maduro que já tá tudo certo que não pode pegar um garoto e jogar num clássico contra o Corinthians com o time precisando ganhar buscando liderança e tudo mais. Isso é muito importante a gente não dá pra colocar um garoto ah mas o fulano deu certo não é todo mundo que vai dar certo. E assim se tem alguém pra dizer quem pode ou não dar certo é o Agui porque ele está sendo assessorado pelo Jardim prova disso também porque os garotos estão treinando ele tá observando inclusive os que não fazem parte do elenco profissional nessa véspera do clássico contra o clássico não desculpa o jogo contra o Ceará o São Paulo teve três quatro jogadores que são do sub-20 treinando junto com o elenco normal eles não fazem parte do profissional mas estavam treinando o Igor Gomes o Cássio Júnior o Carlinhos o Elinho também fica nessa vai e vem do sub-20 ele só tem 18 anos ainda isso ajuda também pro treinador e a prova de que ele sabe quem pode não render foi ele ter colocado o Luan e o Luan tem ido tão bem o Luan foi mais um achado duas partidas como titular duas excelentes partidas contra o Cruzeiro no Mineirão e hoje contra o Ceará e assim mesmo o Chaylon jogadores que não estavam conseguindo um rendimento bom com a Gui eles estão conseguindo o Araruna na lateral o Agui está conseguindo aproveitar a base como ninguém e é natural que isso aconteça quando você tem uma estrutura e o coletivo é forte é muito mais fácil você ter o coletivo forte aí você consegue encaixar uma peça pra que faça render dentro desse time do que você ter um time completamente bagunçado e você tem que jogar um garoto lá no meio que ainda não vai estar preparado não vai estar completamente maturado um time desorganizado com pressão ainda tem essa e aí assim mais um acerto aí da diretoria de escolher o Jardini um técnico vencedor na base pra fazer esse trabalho essa ponte do Aguirre quer dizer o São Paulo tá muito no caminho certo sim você já passou já passei era a última era a última é cara que triste quais tem mais tinha mais uma tinha mais uma então eu não peguei você não baixou a imagem então eu não baixei mas eu lembro de cabeça e a gente coloca depois quais são as melhores promessas na base de São Paulo nessa temporada que pôde render bons jogadores essa é por a lista assim eu não digo que é grande porque nossa que base maravilhosa mas o trabalho tá sendo bem feito na base então tanto do sub-14 até o sub-20 a sub-23 agora que a gente tem o time de aspirantes o conjunto funciona bem tá chegando em várias competições chegando bem só que a parte individual também vale ressaltar que tem jogadores sendo convocados para a seleção de base então eu poderia citar alguns assim do sub-14 recente o meia Rodriguinho que é o Rodrigo Uendra essa era outra pergunta inclusive uma das perguntas foi nome de destaque do sub-14 é o sub-20 então aproveitando as promessas não exatamente dessa temporada mas os mais recentes que dá pra gente citar então o Rodriguinho no sub-14 o Thales Wander fazendo muitos gols e já joga no sub-15 o Kaique Carvalho com 14 anos ele como o sub-17 do São Paulo teve uma tava disputando a taça BH então o São Paulo usou sub-16 mas um garoto de 14 anos estreou no sub-17 pelo Campeonato Paulista bom jogador também o goleiro Renan Salum o São Paulo disputou uma competição na China recentemente ele tomou um gol em 5 jogos a defesa foi bem ele também e isso sub-14 sub-15 também já tem alguns destaques que estão tendo chance até em outras categorias mas a gente pode citar o Marquinhos Oliveira um atacante também que faz muitos gols o João Pedro Palmberg um meia meia atacante sub-16 os que já tiveram convocações são o Gabriel Rodrigues o lateral esquerdo e o Thales Toledo ou Macedo o Gabriel Rodrigues joga no sub-17 inclusive isso exatamente os dois eles já estão jogando no sub-17 o Thales com mais convocações para a seleção ele falou que a lista é pequena a lista é grande também posso citar do sub-16 o Guilherme Cachoeira um atacante que joga mais pela ponta um bom atacante deixa eu pensar ele analisou ele analisou um jogador gente e ele falou não alguém saiu da lista aqui aí ele lembrou de alguma jogada e não não está maduro ainda acho que não vai ter exatamente para não esquecer nenhum jogador e o problema é a geração 2001 do São Paulo é o atual sub-17 é a melhor geração que o São Paulo já teve em todos os anos da categoria de base nos últimos anos pode apostar que pelo menos dois jogadores dessa geração serão titulares do São Paulo no futuro apenas travado apenas para citar nessa geração inclui o Elinho que já é conhecido o Elinho é 2000 é 2000 igual o Breno então é 2000 tá tudo bem a 2001 é uma geração melhor do que a 2000 eu falei já que o Elinho tinha 18 anos você que está assistindo isso guarda esse vídeo para daqui há quanto tempo? 3 anos vamos pensar em 5 para ser titular 5 porque também não dá para botar tipo o Brenner com 17 e ficar aquela pressão e não ter o tempo certo para jogar mas a geração 2001 do São Paulo atual sub-17 é a melhor geração dos últimos anos só para ter uma noção dos 11 titulares 10 com convocações para a seleção de base então tem goleiro Matheus Cunha tem o lateral direito o Lucas Senna o zagueiro o Lucas Fazon o zagueiro Felipe Morato o Elton ele já está o lateral esquerdo já está jogando no sub-20 o Ed Carlos um meia muito bom parece meia clássico antigo assim os atacantes Paulinho Vitinho o Gustavo Maia então é uma geração muito boa e isso nessa mesma geração já está juntando o Tales e o Gabriel Rodrigues que são jogadores sub-16 e ainda tem o David Elias que com 14 anos passou em teste do Barcelona o Ricardinho que fez muitos gols no ano passado atacante aí indo para a geração do Elinho que já está no sub-20 os jogadores nascidos em 2000 aí entra o Anthony que dribla muito ponta rápido vai para cima foi bem na copinha o Elinho muita gente aposta nele porque ele não está jogando no profissional e pela ponta ele joga muito melhor como meia armador o Brenner cansou de fazer gol com o passe dele pelo meio que o lançamento passe sempre preciso se não me engano aquela final que a gente teve contra o Corinthians que perdeu aí da Itaquera e foi campeão na volta eu acho que no segundo jogo no Morumbi ele já apareceu muito mais por dentro foi bem melhor e aí tem o Jonas Toró que é um centroavante mas que joga também pela ponta os meninos que já estão treinando no profissional não, o Gabriel Novaes não mas continua fazendo gol o Igor Gomes não tem condição não tem condição o Gabriel Novaes não eu vou defender no quesito assim Gabriel Novaes e o Jonas Toró eles são jogadores que não tiveram uma formação boa eles jogavam na Vaz e o Toró é bom o Toró é mais disputa mais o físico ajuda também o Gabriel vai ser titular e aí ele vai fazer gol e o Gabriel vai falar não inaceitável inaceitável tá aí o jogador vai sacar em nome que se ele sonhar vai encher o saco do Gabriel Pérez meu Deus olha eu lembro eu lembro do Gabriel acompanhando os jogos e ele tava no Twitter enlouquecido com esse Gabriel enlouquecido mas eu nunca vi ele ficar o reserva dele na Copinha é o Fabinho é um jogador ok é um meio atacante ele joga mais pelas pontas sim ele tem um pouco mais mobilidade é mais alto ele entrava e fazia gol sim a questão é a seguinte ele era uma espécie de treles o Fabinho uma espécie de treles porque sempre que ele entrava no lugar do Gabriel Novaes o senhor lá falava caramba como esse centroavante é bom aí as vezes ele começava jogando o senhor lá falava pô não era tão bom o problema era sempre quando tinha um comparativo com o Gabriel Novaes e aí ele parecia muito melhor do que ele era você escreveu isso num tweet eu escrevi isso num tweet mas só pra deixar o Raes cumprimentar dessa mesma geração ainda tem o Igor Gomes que é um meia que é um meia o Igor Gomes é um meia ele próprio já deu entrevista falando que é um meia dinâmico e o empresário dele o Wagner Ribeiro até comparou que é o novo Cruyff muita gente chama ele de novo Cacá porque fisicamente no campo o novo Cacá o novo Cruyff é pouca pressão em cima do moleque mas é um jogador que assim no sub-17 ele jogava até jogou um tempo com a camisa número 9 muita gente falava é atacante mas não ele jogava quase como segundo volante porque os volantes na época eram o Luan e o Rodrigo Nestor que chegavam muito no ataque então ele era um meia que fazia isso recuava arrumava o meio campo e deixava os volantes saírem também então é um jogador bem interessante o Igor Gomes eu tenho o Everson o Everson também lateral esquerdo o Cássio Júnior eu estava esperando ele falar do Cássio porque você falou o Cássio umas três vezes mas é um bom jogador eu gosto muito do Cássio eu acho ele muito bom muito bom jogador ele fez a dupla de volantes com o Luan o Luan que falamos agora o Luan saiu um pouco mais o Cássio ele é um pouco mais destruidor só que ele tem uma leitura de jogo muito boa e ele começou no futsal então ele tem muito de toque curto às vezes parece que tem uns três dele em campo a experiência dele parece que aqueles jogadores já veteranos que sabem cortar o caminho no campo para antecipar a jogada para fazer uma cobertura muito, muito bom o Cássio dos zagueiros tem o Valsi que é o mais comentado da base do Sub-20 tem o Diego que também já foi até jogou algumas vezes de volante e o Miguel que também é 2000 do Sub-20 basicamente são esses que ainda não tiveram chance no profissional mas são os principais os mais comentados bom, a gente vai falar das coisas vocês devem ter notado que tem um pequeno corte aqui porque os jogos acabaram e a gente foi ver os resultados e o Palmeiras empatou com o Inter o Flamengo empatou com o América Mineiro o Flamengo estava com o América o que é um resultado muito bom para o São Paulo e no meio de tudo isso a câmera parou de gravar essa é a verdade na verdade a gente não foi resultado nenhum é que a câmera parou mesmo mas aí a gente aproveitou para ver os resultados e o Gabriel estava com o Evolento o mundo empatou e a gente falou dos aspirantes então é o Lucas do time de aspirantes o que aconteceu do ano passado desse ano é que o time foi formado com jogadores do primeiro ano do Sub-20 alguns que acabaram de subir do Sub-17 com 18 anos que não iam ser aproveitados no Sub-20 ou eram reservas e de jogadores que estavam voltando de empréstimo que nem o Foguete muita gente fala em refugio mas até por ter um contrato longo não custa continuar tentando e aí a gente pode lembrar do Jean e do Hernandes que foram emprestados para Santo André para o Pena Fiel em Portugal e quando eles voltaram é que voltou para brilhar no profissional então existe uma esperança cada vez que ele sai e volta ele volta o negócio imagina ele vem para o terceiro retorno o rapaz inclusive fez parte de um time ultra alternativo do São Paulo que perdeu para o Santos na Vila no primeiro jogo do São Paulo como tricampeão da Libertadores foi a estreia do Jean e do Hernandes e acho que do Flávio Kretzer que era o goleiro então foi assim foi extremamente alternativo o São Paulo foi campeão da Libertadores na quinta e no domingo tinha que ir para a Vila estava todo mundo de festa o São Paulo liberou a galera e o Hernandes fez o gol desse jogo o São Paulo perdeu de 2x1 foi o primeiro pulo mortal que ele deu tomou o gol acho que aos 40 e pancada lá no fim do jogo quase um pacote no empate então o Aspirantes talvez sirva para isso também e de dar ritmo para jogadores que estão no profissional na reserva até o próprio Regis que já tem 28 29 anos e como ficou muito tempo parado então o Aspirantes é bem útil esse time o ano passado teve tanto os Aspirantes que foi um campeonato mais curto que não tinha muito calendário e teve a Copa Paulista que é feita pela Federação Paulista com times do interior que não tem calendário no segundo semestre esse ano o São Paulo optou para não jogar a Copa Paulista está disputando o Brasileirão de Aspirantes que está mais longo já teve 8 rodadas o São Paulo classificou em segundo do grupo vai ter mais 6 jogos na segunda fase então isso é muito bom para eles terem essa opção do time atual dos Aspirantes a gente pode citar o Lucas Cal o Zagueiro que já teve a chance de estrear no profissional que é uma opção interessante dos Zagueiros ele foi emprestado no começo do ano para o Guarani jogou junto com o Pedro Bortoluzo que também está nesse ano dos Aspirantes o Lucas Cal ele foi titular boa parte do campeonato da Série A2 aí na reta final ele teve algumas falhas o Guarani chegou a contratar um Zagueiro mais experiente ele foi para a reserva e depois acabou o empréstimo o Bortoluzo já foi o contrário ele foi um pouco atrasado para o Guarani o empréstimo dele ele ficou na reserva mas na reta final da Série A2 ele chegou a disputar alguns jogos fez gols mas acabou o empréstimo o Guarani não quis continuar com eles para a Série B do Brasileiro então agora eles estão jogando no Aspirantes e esses dois no caso eles têm contrato um pouco mais longo 2019, 2020 mas uma coisa do time de Aspirantes que assim também não dá para a gente botar muita fé em alguns jogadores é a questão contratual por exemplo o Paulo Henrique o volante que jogou com o Dorival o primeiro jogo lá do Campeonato Paulista o contrato dele termina em janeiro de 2019 e ele já avisou que não vai renovar que não vai renovar o São Paulo está deixando ele jogar o Aspirantes diferente do Guilherme Bissoli que também está com o contrato terminando ele termina em dezembro o São Paulo já falou que não vai renovar então ele está treinando mas não está jogando o Vinícius Garcia o Meia até foi bem no Brasileirão de Aspirantes no ano passado esse ano também está indo bem também tem a questão do contrato até o final de 2018 então às vezes também não dá para foi muito bem no time de Aspirantes mas tem essa questão contratual que hoje o São Paulo está mais está preocupado está renovando com alguns jogadores mas tem esse risco ainda mas em compensação daquela geração de 2001 que eu falei todos já tem um contrato quase todos tem um contrato profissional e quem não tem está em vias dele e mesmo o Jonas Toró agora assinou um contrato então até 2022 então dá para o São Paulo apostar mais no profissional mesmo que seja alguns jogos e treinando mais e uma coisa que é falar do Lucas Pegg o Lucas Pegg muita gente pergunta se o Lucas Pegg deveria ou não ter oportunidade deveria ter tido no Campeonato Paulista espero que seja uma estratégia do São Paulo de agora próximo Campeonato Paulista jogar com principalmente as primeiras fases lembrando que o calendário do ano que vem será exatamente igual nesse ano os clubes vão se apresentar dia 4 de janeiro 3 de janeiro vai ter a Copa América no meio do ano e por causa da Copa América que o Campeonato Brasileiro será parado outra vez o Campeonato Paulista vai começar de novo dia 15, 16, 17 de janeiro sem pré-temporada nenhuma Copa América julho vai ser no Brasil Copa América sim e não teremos jogos enquanto isso então o calendário ficará exprimido de novo a importância de se fazer uma pré-temporada adequada e de novo ficar jogando e o São Paulo ainda vai participar da Folha da Cup e a pré-temporada deve ser não sabemos se vai dar para participar eu estou apostando que o São Paulo não vai por conta do calendário porque quando ele tinha feito essa não tinha sido anunciado o calendário aliás a gente tem que agradecer muito ao CBF pela incompetência em não conseguir gerir o calendário de futebol que é quase que a única função que ela tem como entidade e pelos clubes pela conivência os clubes são coniventes a CBF é incompetente e obviamente meu parabéns foi dado com ironia o São Paulo provavelmente não conseguirá jogar a Flórida Cup imagino eu porque a Flórida Cup provavelmente terminará já com o Campeonato Paulista e o Paulista para melhorar tudo tem uma quantidade X de inscrições então você não pode inscrever um time e daqui a pouco jogar com o Hulk essa quantidade são os 20 acho que são 28 jogadores são mas jogadores da base é ilimitado porém só pode ser 5 ao mesmo tempo no campo então só se São Paulo calcular muito bem dividir o elenco uma parte indo para a Flórida ainda assim você vai deixar na Flórida Cup que é uma pré-temporada se a gente lembrar quando foi o Rogério treinador que o São Paulo jogava com o time no primeiro tempo e depois trocava os 11 para o segundo tempo porque os jogadores ainda não estavam bem e o que é uma coisa normal nesse tipo de competição é para isso então você não pode ficar lá na Flórida Cup só com 15 caras porque eu vi gente em rede social falando que absurdo tinha que manter os 11 jogadores se não existe nenhum esporte não existe nem na Flórida Cup e nem se for jogar a Flórida Paulista ficar jogando o último titular não existe nenhum esporte coletivo do mundo e só assim e só para concluir a questão do Lucas Ferre nesse tipo de torneio ou no Campeonato Paulista ou na Flórida Cup era sim oportunidade para testar um menino muito promissor alto já foi para a seleção tinha na base deficiências em bolas baixas e saídas de gol mas isso lá atrás na base nos treinamentos a gente vê uma grande evolução dele e eu na minha opinião é o mais promissor dos goleiros ainda que o Cidão tenha feito hoje bom jogo hoje porque ele fez uma defesa na única bola que foi isso considerando que tipo em 4 ou 5 escanteios ele não saiu em nenhum deles a gente contou muito com a sorte também né vamos considerar isso é isso terminamos o Bandana Responde o longuíssimo o Bandana Responde mas porque teve perguntas de base a gente deve fazer mais desses programas nos próximos meses então fique atento aí na hashtag Fala Bandana no Instagram que é arroba falabandana no Twitter que é arroba falabandana e no Youtube dá para fazer também não no Youtube a gente faz não faz não faz não Youtube é aqui pronto enfim Youtube você vem aqui para assistir que também é Fala Bandana um abração para todo mundo e vamos ao final